Oitenta e sete. Giving reasons, three. Justificar qualquer coisa, três. Why aren't you eating the cake? Por que é que não come a torta? I must lose weight. Eu tenho que emagrecer. I'm not eating it, because I must lose weight. Eu não a como porque tenho que emagrecer. Why aren't you drinking the beer? Por que não bebe a cerveja? I have to drive. Eu tenho que dirigir. I'm not drinking it, because I have to drive. Eu não a bebo porque ainda tenho que dirigir. Why aren't you drinking the coffee? Por que não bebe o café? It is cold. Ele está frio. I'm not drinking it, because it is cold. I'm not drinking it, because I don't have any sugar. Eu não bebo porque não tenho açúcar. Why aren't you eating the soup? Por que não toma a sopa? I didn't order it. Eu não a pedi. I'm not eating it, because I didn't order it. Eu não a como porque não a pedi. Why don't you eat the meat? Por que é que não come a carne? I am a vegetarian. Eu sou um vegetariano. I'm not eating it, because I'm a vegetarian. Eu não a como porque sou um vegetariano. 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 Obrigado.